O Teatro Martins Pena, onde nesta terça-feira a Câmara Municipal de São Paulo vai homenagear os 339 anos do bairro da Penha, o bairro tradicional aqui da cidade de São Paulo. O Teatro Martins Pena, onde nesta terça-feira a Câmara Municipal de São Paulo vai homenagear os 339 anos do bairro da Penha. O bairro da Penha em geral, na importância para o estado de São Paulo. A Penha é um bairro tradicional da cidade de São Paulo, é um dos mais tradicionais, tem uma história longa, uma história bonita, uma história da santa, Nossa Senhora da Penha, da população. É um bairro que mantém características ainda do passado, que se constitui numa comunidade bastante amigável, amistosa, que convive. Então, essa homenagem é uma homenagem merecida ao aniversário da Penha, que nós estamos fazendo, e também na perspectiva do futuro do bairro da Penha, que nós temos discutido bastante. Eu queria dizer para vocês que essa sessão solene que nós propusemos na Câmara, e que os vereadores aprovaram, ela existe por três motivos principais. Primeiro que a cidade de São Paulo tem uma tendência muito grande para perder com facilidade a identidade dos seus bairros. Quem vive em São Paulo há muitos anos, sabe que a cidade de São Paulo muda muito, muda muito rapidamente. Se a gente sai de São Paulo por alguns anos e volta, quando a gente volta, a gente não conhece mais o lugar por onde a gente passou ou viveu. E é muito importante para um povo, para uma comunidade, para uma nação ou para uma cidade, ter a identidade do seu povo, o lugar e as tradições onde esse mesmo povo mora, vive. E a cidade de São Paulo precisa, de qualquer forma, encontrar as suas identidades locais. Olha, a gente se sente muito honrado no aniversário da Penha, esses 339 anos da Penha. Eu tive a felicidade de vir assumir a superventura da Penha, em que eu me adaptei muito bem com o Penhense em si. São gente maravilhosa. Isso aqui merece todo carinho, todo respeito, tudo de bom a Penha merece. Eu vou fazer de tudo para que cada vez seja melhor. Com a ajuda, logicamente, do nosso prefeito Kassab, nosso secretário André Matarazzo, e com o caminho deixado pelo nosso ex-prefeito José Serra. Nós estamos lutando por isso. A Penha precisa ser mais valorizada, isso é muito importante. Agora, a Penha parece que, de um tempo para cá, as autoridades, a sociedade civil está se unindo para poder voltar todos os seus olhos à Penha. O que falta na Penha, na sua visão? A Penha falta toda a atenção dos políticos, né? A atenção da prefeitura, a atenção do governo do estado, porque a Penha é um bairro tradicional de São Paulo e hoje ela está meio que abandonada pelas autoridades. Em nome da Gazeta Penhense, jornal que eu dirijo, em nome da TV SPL e da Associação Viva Penha, que eu também tenho a honra e a felicidade de presidir, eu quero me congratular com o vereador Natalini por essa magnífica solenidade da Câmara Municipal de São Paulo transferida para o nosso bairro para homenageá-lo nos seus 339 anos. Creia, Natalini, que essa solenidade ficará, além de estar gravada nos anais da Câmara Municipal de São Paulo, ficará gravada também na história da Penha, por merecimento. Porque o nosso bairro, ele é sublimo no cenário da capital. Porque é um bairro com características culturais diferenciadas que nós, honrosos de ter aqui vivido, o chamamos de República Cultural da Penha. Olha, eu achei a iniciativa fantástica, porque na verdade o bairro da Penha, com seus 339 anos, é um bairro que é a imagem da cidade de São Paulo. Então a Penha, todas as vezes que você fala na Zona Leste, você fala da Penha. Então, eu acho que essa homenagem que o vereador Natalini propõe é muito importante e espero que se repita outros anos.